Uma linha que eu achei que ficou super diferente é a linha Neon, da Tilibra. A capa tá maravilhosa, ela é semi-flexível, tem detalhes metalizados, tem no rosa, no lilás, no azul, e a minha preferida, amo laranja e verde, foi essa daqui, tá? A escrita é a mesma e os detalhes são os mesmos, tá? E internamente, olha que clima esse caderno, tem o bolsinho pra guardar folhas avulsas, a cartela de adesivos, eu amei essa coloração, bem candy color, eu achei muito elegante. Tem aqui na parte de baixo também os marcadores de página, que vocês utilizam pra marcar ou aqui em cima ou na lateral. Temos uma folha bem básica pra identificação do aluno, planejamento anual, semanal, e também identificações interessantes pra matéria. E aqui na sequência tem a folha também, pauta preta, os cantinhos aqui com as informações necessárias pra utilizar na tecnologia da Tilibra Connect. E aí E aí E aí E aí